você acha que fez bem o movimento, aquela entrevista que vocês deram, a Folha, de demarcar ali que é uma nova fase é uma nova era, sem ficar remoendo o passado, estamos dispostos a uma nova praxe política? Putz, cara, acho que valeu muito a pena, acho que foi a maior mesmo os seus oponentes na dita direita terem criticado aquilo como uma espécie de rendição do movimento? Sim assim, olhando o tempo é o senhor da razão já diria as camisas de Fernando Collor o tempo é foda o tempo é foda, porque foi uma decisão suicida na época, mas a gente sabia que tava certo a gente também sabia que uma hora tudo isso que os caras tão fazendo vai cobrar um preço de alguma maneira primeiro a gente esperava que as pessoas fossem se tocar, as pessoas não se tocaram a gente imaginava que durante o governo Bolsonaro a direita ia se tocar e não. Isso mostra o que de vocês e o que deles? A gente teve sempre compromisso com a revolução eles não. Isso é muito louco porque eles se consideram revolucionários eles se consideram a gente como agente do sistema mas a gente não dobrou em nada na agenda que a gente defendia no começo e eles entregaram essa agenda em troca da salvação do patrimônio do Jair Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro e isso é comprovar, assim, nós conseguimos comprovar factualmente inclusive com despachos de mídias do STF e tudo isso que a gente tá falando e eles não conseguem comprovar que a gente traiu nada então assim, eu consigo comprovar que eles fracassaram e traíram e eles podem, eles não vão poder comprovar que a gente traiu. Eles podem falar ah, vocês fracassaram. E tudo bem a revolução como tudo fracassou só que a gente foi fiel àquilo que a gente tava fazendo e isso tá hoje nos recompensando esse é o ponto o Bolsonaro caiu, o Lula entrou no poder e os bolsonenses aprenderam a fazer oposição simplesmente porque talvez eles nunca tenham aprendido esse é o ponto os bolsonenses aprenderam ou não aprenderam? não aprenderam não aprenderam eles seguem insistindo no erro ali oposição pirotécnica, muito oba-oba tudo perfumaria, tudo bravata e substância zero isso, e nem é muito pirotécnica, né? eu comparo os moleques que tem lá os inimigos públicos a gente é bem mais pirotécnico do que eles hoje em dia deixa eu olhar uma boa distinção eu não tenho problema nenhum na pirotecnia não não tem problema nenhum em lacrar gente, é parte do jogo total você tá atirando, você tá matando isso faz parte do debate público aquele papo assim ai, estão reduzindo o debate não sei o que reduzindo ao que? se você for pros anos 90 o PT botava propaganda na TV com os ratos comendo a bandeira brasileira falando que todo mundo era corrupto menos eles isso não era uma redução? o Collor foi derrubado e as manifestações do Collor ai, os caras pintados estão mudando no Brasil juntavam aqueles caras pega as entrevistas nem sabia o que eles estavam falando você foi pegar mesmo a política era muito tosca muito pouco consistente e ninguém foi cobrado ali de estar polarizando quando o Lula falou do nosso contra eles quando era presidente ele não era cobrado então quer dizer que a gente não pode cobrar e aí outra coisa que eu também sempre digo, ó eu tô eu tenho os moleques dos inimigos públicos indo lá refutar vagabundo em universidade ai, isso é lacração? pode falar eu também tenho uma revista cultural e científica aqui tá? eu tô chamando especialistas chamando a galera pica pra escrever eu vou do mundo ao outro o MBL tá com essa proposta a gente vai do mundo ao outro quer um documentário falando de pensadores obscuros da direita americana hoje? eu tenho agora quer também gente que vai questionar que é petista na rua? também então sim não adianta falar que reduz o cara que me critica lá na esquerda que reduz entregue a revista respectiva dele pro público dele então a gente faz o ciclo completo pra nossa galera então não me sinto nem um pouco problemático com a lacração o problema é o seguinte a performance do Bolsonaro é uma performance batida tá ruim de performance eles que melhoram a performance deles eles que aprendem a lacrar melhor porque tá ficando já bem chato e ineficiente e ela se tornou burocrática porque hoje quem faz o bolsonarismo é quem está no parlamento olha só que interessante eles elegeram todo mundo que fazia alguma coisa e esses caras tem medo da galera que tá de fora porque vê como concorrente eleitoral pro próximo pleito e aí eles ficam tentando sufocar tem um fenômeno aí muito louco que tá acontecendo de bastidor tipo um deputado bolsonarista de Minas ele não pode ver os jovens bolsonaristas de Minas que querem sair candidato porque ele encontra neles um inimigo eu acho que isso é uma uma deixa perfeita produção a gente pode antecipar naquele vídeo pro final e já seguir na esteira dessa discussão aqui e lançar aqui o vídeo pra fazer um react do Renan especialidade da casa né da casa do Renan faz isso quase que diariamente eu separei um trecho aqui que eu acho que vai 100% ao encontro do que você colocou aqui agora podemos produção? o nosso a nosso aparecimento vamos dar uma pausinha por favor uma pausa por favor pausa 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 essa porra vamos lá tô aqui com o Renan então é um trecho do Jair Bolsonaro no pânico e eu acho que mostra exatamente esse temor só que numa escala maior vindo de cima e como isso acaba espraiando refletindo em quem se elegeu sim junto na barra de saia dele né então vamos que vamos produção e eu vou te deixar aqui à vontade pra você ir pedindo pra pausar mandar um react fazer um react mesmo é um react maravilhoso o momento você vai dar uma de João Kleber calvo para 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 a gente para e você dá o seu pitaco fechou? fechado solta aí produção toca o barco aí o nosso o nosso aparecimento outros nomes bons nomes apareceram mas não tem ainda essa essa esse esse carimbo né pra falar pro Brasil todo estamos juntos pra 2026 eu espero um pouco mais vamos aparecer aqui pausa 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 o que tá acontecendo é que ele ainda ele mesmo ainda não decidiu então ele trata de invalidar todos né então ele tá nessa ele tá nisso porque assim a gente sabe que o Valdemar quer que ele bota a Michelle não necessariamente como candidato o próprio Valdemar não quer mas a família do Bolsonaro não quer né o Carluxo e o Eduardo não gostam se suicidam é então o Jair no fundo não quer que seja ninguém se você for pegar o que o Jair quer no fundo é que não tem um sucessor dele ele tem tantos ciúmes e ele é tão vaidoso que no fundo ele quer que tipo assim a galera vai se desmontando e que ele fique lá ocupando alguma posição ele não consegue aceitar que alguém pode ter mais brilho do que ele isso é tipo você conhece ele bem mais do que eu pessoalmente infelizmente infelizmente mas continua que a análise tá certeira então ele é uma coisa que não é muito racional na cabeça dele e muita gente erra por achar que ele toma decisões racionais o tempo todo e na verdade grande parte dos acertos dele é quando ele não é racional várias vezes ele foi contra a racionalidade e tomou decisões intuitivas ou baseadas no medo dele o sexto sentido do Bolsonaro e foi e deu bom então às vezes dá bom mas quando você confia demais nisso também dá ruim né vamos seguir que tá só começando aqui o nosso trecho então pro react solta aí Tiagão vamos que vamos aqueles precoces né que vão como já apareceu aí um precoce falando que olha nem a direita nem a esquerda vamos pro centro vamos unir todo mundo eu vou pra uma passagem bíblica né seja frio ou seja quente não seja morno o momento que o Brasil vive não é você dar pancada mas você tem que ter posição não pode ele tá falando do Dória né só pra lembrar aqui só em nome do esclarecimento aqui o famoso ejaculação precoce foi uma entrevista que o Bolsonaro deu ali nos idos 19 e 20 em relação ao Dória ali o próprio Dória que no primeiro fórum de Davos o Bolsonaro apontou pra ele dando a entender que é o nosso próximo presidente e o Dória ficou claro todo envadecido e acabou se estrebuchando aí com o tempo mas seguimos aí só um esclarecimento rápido aí mas se aquele eterno vazile não vamos agradecer todo mundo isso não vai dar certo mas que momento que momento o senhor vai anunciar presidente porque assim muita gente fica nessa esperança não que nem o senhor disse ainda não morri ainda não morri opa vou guardar meu título então posso votar mas que momento o senhor vai anunciar ó estou fora e a partir de agora vai ser este candidato eu não vou dar conselho pra ninguém eu aprendi desde cedo que mais importante do que você ter uma informação é saber como utilizá-la acontece muito no meio político que o deputado ouve uma historinha no canto vai lá pro lugar qualquer e liga pra imprensa isso não é salutar essa questão é muito grave está falando seu futuro não é o meu futuro que eu posso falar amanhã está infartado está completamente fora de combate mas é o futuro do nosso Brasil eu acho que acabou faltando um trecho que acho que é de outro momento onde ele condena diretamente de acordo com o palavreado dele os vazios ele não nem pra esquerda nem pra direita aquela coisa assim inclusive ele deixa muito claro né Renan qualquer um aí que vier dizer que representa que vão pedir pra direita se unir você pode descartar na mesma hora aí que isso é um vazio ele não sim eu lembro dessa entrevista lembra disso eu lembro disso créditos aí ao programa pânico saudoso programa pânico daí da Jovem Pan mas em relação a essa acusação ele que ainda tem ascendência sobre um grande público como é que você está vendo como é que você está lidando a nível retórico combatendo essa tentativa dele de não dividir sob hipótese alguma o famoso espólio dele ele não tem condição de controlar isso e esse é o problema assim ao mesmo tempo que as pessoas não foram o eleitor não é leal e fiel como ele imagina porque a vaidade dele faz o que ele acha que o eleitor ama ele em 2019 20 as pessoas trocaram o Moro era maior do que o Bolsonaro em certa medida e as pessoas colocaram o Moro como um subordinado do bolsonarismo e elas simplesmente quando o Bolsonaro e o Moro brigaram e o Moro tinha ótimos argumentos contra o Bolsonaro a galera largou o Moro porque o Moro perdeu a função dele o Moro não era um não estava no poder ele não estava exercendo mais poder nenhum ele perdeu a função dele como ministro da justiça e tchau então assim a ingratidão se eu for falar nesses termos ela é característica do eleitor não só do eleitor brasileiro então o Bolsonaro ele 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 imagina né que ele vai receber uma uma gratidão e uma benção do eleitor sem ter horizonte de poder que vai permitir que ele fique numa determinada posição de escolher quem pode ser o sucessor dele e esse é o primeiro ponto que ele não tem mais isso e dois ele começa a sentir isso de uma maneira indireta porque obviamente chegou na mão dele a pesquisa da Gazeta do Povo a enquete da Gazeta do Povo e uma pesquisa da Paraná Pesquisas pra quem não viu o que que indicou que indicou que os eleitores dele não pretendem votar nele isso antes dele se tornarem elegível então tem uma das pesquisas agora não me lembro qual delas foi que colocam que 54% do eleitor do Bolsonaro pretende votar num outro nome e apenas 18 permanece com ele ou seja 9 milhões de eleitores do Bolsonaro de 2022 ficam com o Bolsonaro o restante sabe que é outro porque boa parte desse grande eleitor a gente tá falando essas dezenas de milhões de eleitores já perceberam que pô o cara o cara fala muita besteira votei nele mas fala muita pô não é mais fácil eu não precisava carregar esse fardo porque é um ponto que assim qualquer um entende que se o Bolsonaro não tivesse falado tanta besteira na pandemia e nas vésperas da eleição ele teria ganhado o cara lembrando aqui o cara perdeu 11 pontos no sudeste sim ele perdeu na base eleitoral dele classes médias urbanas escolarizadas imagino que pela atuação que nem um animal durante a pandemia exato ele perdeu em praticamente todas as capitais ele perdeu em São Paulo capital em 18 não foi assim não foi assim e o Aécio também ganhou aqui bem em 2014 então tá tem uma mudança no perfil do eleitor mas ele fez coisas ele é muito queimado com o público feminino as pessoas também que perderam entes na pandemia viraram militantes contra o Bolsonaro durante as eleições então ele cavou um buraco que não adianta ele culpar os outros mas o fato é ele cavou esse buraco o eleitor não tá afim de carregar pelo menos essas pesquisas demonstram isso o cadáver dele o tempo todo e o eleitor naquela coisa do move on ok, não é mais o Bolsonaro quem é? é o Tarcísio? pô, tô gostando do Tarcísio o Bolsonaro elegeu o Tarcísio então por que não o Tarcísio? ah, pode ser a Michele pode ser o Zema uma das pesquisas que da Gazeta do Povo colocou assim quem você votaria na próxima eleição? ficou em primeiro o Tarcísio segundo o próprio Bolsonaro terceiro a Michele e quarto o Zema então pô o Bolsonaro tá pedindo pro Tarcísio com o próprio eleitor isso antes de ficar inelegível agora que ele não é ele não tem mais a capacidade de ser eleito o eleitor ele vai se desprender do Bolsonaro com uma facilidade que eu acho que vai fazer muito mal pra ele acho que o Bolsonaro vai entrar em depressão vai ficar muito mal então vamos lá